Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no ar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural Do corpo de cliente preferencial Uma paixão engana Eu penso que daí daí o trem desanda Não vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada É um botão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É assim vai, é um botão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É assim vai